Gente, meu nome é Irinaldo e hoje eu vou lhe mostrar como ultrapassar essa parede. Cês tão vendo? Essa parede foi o banheiro da minha casa. Então eu vou correndo e vou tentar ultrapassar. Valeu! Olha, estou no banheiro. Essa parede aqui vai lá pro quarto onde eu tava. Que é o quarto de eu fazer meus vídeos, sabe? Então, lá vou eu de novo. De ré agora. Nossa! Olha! Isso aqui é a do muro, olha. Ó, um muro. E eu vou chegar aqui no muro em um pulo. Nossa, galera. Cês queriam, eu sei que vocês queriam ter esse bem foder. Mas, lá vou eu. Não. Não. Não deu certo. Agora, olha. Ah, não tá dando certo. Pera, mas agora eu vou. Tá aí, galera. Deu certo. Muito obrigado e deixe o like. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.